O Futebol Clube do Porto Como Miguel Osório tem passado cada vez mais tempo em Angola em negócios, Fernanda decidiu juntar-se ao companheiro, o que significa que teve de se afastar de João, o filho de 12 anos, que é fruto de uma antiga relação com o brasileiro Luís Miguel. O menino ficou assim ao cuidado do pai, que vive no Porto. A Fernanda teve de tomar esta decisão que lhe custou muito, mas a verdade é que é melhor para o João estar no seu ambiente e não ser submetido a uma mudança tão grande, até porque pode não ser definitiva. A Fernanda começou por contar uma fonte à revista Vidas do Correio da Manhã. Segundo a mesma fonte, o romance de Fernanda com Pinto da Costa ficou definitivamente no passado, embora se tenham reaproximado algumas vezes depois da separação. O Jorge Nuno é um capítulo encerrado na vida da Fernanda. É certo que viveram uma história de amor e feliz durante muitos anos, foram casados, mas os últimos tempos foram extremamente turbulentes e não havia paz, revelou a fonte. A gota de água terá sido quando Pinto da Costa assumiu o namoro com Sílvia Costa, algo que Fernanda considerou uma humilhação. A relação acabou de uma forma muito feia e houve um corte efetivo, durante alguns meses, mas a verdade é que ainda não tinha acabado, contou a mesma fonte. Recorde-se-se que, entretanto, Pinto da Costa separou-se de Sílvia Costa e está atualmente com Cláudia Campo, que é 40 anos mais nova do que ele. Já Fernanda, antes de apagar as redes sociais, terá anunciado que estava noiva de Miguel Osório, de acordo com o Correio da Manhã. O casal ainda chegou a separar-se, mas rirá-tua a relação pouco tempo depois. Este é um amor muito diferente do que viveu com o Jorge Nuno. Muito sereno e, acima de tudo, feliz, explicou ainda a fonte. Obrigado. Obrigado.